E aí 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 E vamos lá pessoal E se aparece alguém aí Você cabeleireiro, barbeiro Que está em plantão Tem alguém de plantão aí? Pode entrar e compartilhar Vamos começar mais um corte Estamos ao vivo Olá pessoal Nesse momento nós vamos fazer um corte Eu vou fazer um corte Tenho certeza que vocês vão gostar Vou analisar o gosto da minha cliente Verificar o formato do gosto dela A nossa cliente se chama Fátima Pode ver que ela tem uns traços bem bonitos Só que eu vou verificar O formato do rosto dela Para eu saber qual corte Que vai ser executado A Fátima entregou o cabelo nas minhas mãos Então vamos lá Fátima Fica no rosto dela um pouco longo Esse é um hexagonal Ou é um retangular Eu acho que é um retangular Um pouquinho menor Isso aí pessoal Olha só O rosto dela é um retangular Está começando aqui no começo Da Da nascente do cabelo Olha a linha do retângulo E terminando o queixo Ela tem uma linha bem reta Na lateral direita e lateral esquerda Consegue perceber que ela tem uma linha bem reta E a linha da testa também É uma linha longa O rosto retangular Tem um tamanho E meio Da base da testa Olha lá Olha só um tamanho Então vamos lá O comprimento Tamanho E meio Olha só Certinho Rosto retangular Tem alguém online aí? Opa Então compartilha o vídeo Pessoal Esse corte vai ser um corte Vai valorizar O rosto da Fátima Vocês podem ver que A parte da frente Está mais curta E a nuca Está mais comprida Olha só Então cabelo pesado Eu vou fazer esse trabalho Dando um pouquinho mais de volume Na parte superior E vou bater um pouquinho mais a nuca Eu tenho certeza Que vai dar uma harmonia bem legal Para o rosto da Fátima Fique ligado Mas eu peço Por favor Compartilha Você que já está online Você que está entrando aí Que não está sabendo ainda O que vai acontecer Aqui no cabelo da Fátima Vai compartilhando Que no final Eu vou repassar Falando das linhas E da personalidade dela Tá bom? Vamos lá Coloca uma capa Tem uma capa aqui Não dá licença Nosso câmera Já está compartilhando Pode compartilhar aí Câmera Hoje ele está bem chique também Eu já lavei o cabelo dela Só que o cabelo está um pouco seco Eu vou Dar uma borrifada de água Vamos lá Só para dar uma olhada a mais Vou passar por outro lado Eu quero mostrar Passo a passo Como fazer Esse corte É um chanel Desfiado Eu vou trabalhar Toda a nuca E depois A parte superior Desfiando Com a tesoura Fio naval Tá bom? Primeiro Eu vou dividir O topo Fazer como se fosse Uma ferradura Olha só Do outro lado Vou dividir Todo esse topo Vou prender ele aqui Não precisa ser Uma linha Tão reta Tão caprichada Mas esse topo Tem que ser Dividido Vai ser A última mecha Que eu vou cortar Olha só Olha só Abaixa um pouquinho só Vou dividir Aqui no canto Da orelha Fazer essa divisão Do topo Até o canto Da orelha Muito fácil Pessoal É muito fácil Fazer um corte De novo Olha só No começo Do topo No canto Da orelha Vou colocar Um clipe Aqui Para segurar Dos dois lados Também aproveita E fala o que tem Quinta-feira Quinta-feira Vai ter um corte Curto Somente Na navalha E com quem Vai ser Eu vou estar Executando o corte E o Robertinho Que está lá Em Portugal Vai falar Sobre o formato Do rosto Temperamento Personalidade E como Eu vou Executar Esse corte Tá bom Pessoal Olha só Vou dividir Uma linha Inclinada Do lado Esquerdo Fazer essa linha Olha como É fácil Do outro lado Agora Mais uma linha Inclinada Lado direito Ver se está Todo certinho Aqui Vou buscar Um pouquinho Mais A linha Olha só Isso aí Pessoal Agora Vou estar Do outro lado Como está A internet Tá boa? De boa Que bom Olha só Boa noite Cíntia Gonçalves Boa noite Marcos Oliveira Boa noite Sirlene Oliveira Boa noite Leidiane Boa noite Sirlene Boa noite Yara Coutinho Boa noite Maísa Gomes Boa noite Leidiane Gomes Que diz que O corte em si Ela até não tem Muita dificuldade Que é dificuldade Para ela tirar a marca Mas nós temos Muita aula Assim tá Leidiane Boa noite Aí Marília Araújo Corta não Toninho Corta não Toninho Vou encostar Agora aí Isso aqui Eu já comecei A cortar A primeira mecha Olha só Primeira mecha Eu vou fazer Um corte Seguindo A mesma divisão Olha lá A mesma divisão Viu Lado direito E agora Olha só Vou pegar A mecha Pegar desse lado Que vai ficar Mais fácil Para todos Visualizar Esse lado É só É só Eguir Na mecha 90 graus Ó Seguindo A mesma direção Da divisão Divisão Está aqui Eu vou Levar meu dedo Na mesma Direção Agora Agora eu vou Fazer Uma linha Olha só Direcionando Para o queixo Dela Na direção Do queixo Os dois lados Calma aí Calma aí Vamos para lá Ó Direção Do queixo Lado direito E lado esquerdo Aí você vai Limpando Vou limpar Desse lado Vou cortar Devagar Para vocês Terem uma noção Agora eu vou Dividir De novo A mesma Linha Vou Dividir Ó Do outro lado Mais uma Linha E vou Prender Baixa um pouquinho Mais Olha só Pessoal É só Não cortar A mecha Guia Desse outro lado A mesma Coisa Não pode cortar A mecha guia Viu Mais uma Separação Olha como é fácil Até uma criança Corta cabelo Eu vou passar Para o outro lado Tem que ficar Atrapalhando Um pouco A câmera Lado direito Lado esquerdo Viu 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 Cortou Sem cortar A mecha guia Esse lado Para o lado Direito Olha que fácil Muito fácil Muito fácil Pessoal Aí você vai limpando E vai cortando Pode segurar nos dedos Se quiser Sem cortar A mecha guia Olha só Pega a tesoura diagonal E vai cortando Sempre Seguindo a mecha guia Muito fácil Olha só Aqui A Lady Antônio Está fazendo a pergunta O seguinte Quando o cliente Tem muito cabelo E ele quer Deixar aquele bico Na frente Tem como Dar uma leveza Que dica Que você dá aí Fala para ela Que a pergunta dela Eu não vou responder Eu vou fazer agora Olha aí Legiane É o caso Da nossa Modelo de hoje Olha A Fátima Eu trabalhei Linhas inclinadas Na parte Da nuca Lado direito E lado esquerdo E a frontal Eu vou colocar Atrás da orelha Olha Vou trazer A mecha Atrás da orelha Em linha reta E vou cortar E vou cortar na nuca A Priscila Quer saber Que tesoura Que você está usando Tô usando Uma tesoura Fio a laser Qual a marca? Olha só Jaguar Pronto Ó A mecha A mecha está aqui Eu cortei Atrás da orelha E vou jogar Para frente E já vai ficar Um bico Olha só Automático Já fica um bico Viu Viu pessoal Olha só O bico A graduação Do outro lado A mesma coisa Olha Vou trazer A mecha Sempre direcionando Para a nuca E linha reta Depois eu faço A curva Ó A curva Em cima Da nuca Olha lá Então a galera Querendo ouvir Seu boa noite E o seu beijo E seu abraço Aí Bom seu tesoura E aí pessoal Boa noite Tudo bem com vocês? Está aprendendo? Um abraço A todos Fico muito feliz Se vocês compartilhar O vídeo Mandar carinha Tá bom? Manda joinha Árvorezinha Eu gosto Olha só Eu trouxe Toda a mecha Para a parte De trás Cortei Na diagonal Segui na mecha Guia Agora eu coloco Para frente Já vai ficar um bico Olha só Ó o bico Aí ó Pronto Fica diagonal É muito fácil Cortar cabelo Pessoal Muito fácil Mesmo Aí você vai limpando Aqui está O chanel De bico Só que depois Eu vou trabalhar O desfiado Nesse cabelo Agora eu vou trabalhar O topo Vamos lá Fazer um corte Então vamos lá Vamos lá Com a Toninha Para a gente faz Boa noite Rosângela Boa noite Frank do Corte Boa noite Adilene Boa noite Rosângela Boa noite Shirley Caparrose Boa noite Cidinha Boa noite Adriana Boa noite Maria Elvira Boa noite Leidiane Boa noite Priscila Pérez Boa noite Euzenira Boa noite Rosângela Boa noite Marília Marlei Aliás Marilei Boa noite Dulce Lene Boa noite Laura Maria Boa noite Rizoneide Boa noite Paula Boa noite Maria Nilda Boa noite Euzenira Boa noite Adriana Soares Boa noite Cidinha Maria Aparecida Isso aí pessoal Cida É minha irmã Maria Aparecida Um beijo Te amo Olha só Eu dividi Um pouco Da mecha No topo Vou trazer Toda Para a nuca Toda a mecha Para a nuca E vou cortar Na diagonal Olha só Cortar na diagonal Lado direito Sem cortar A mecha guia E aqui está O corte Quase pronto Primeira forma E depois Os efeitos Pronto Aqui Agora eu vou dividir Mais uma massa Do topo Olha só Vou jogar Para trás Ó Vou cortar Na nuca Olha como é fácil Pessoal Ah É muito fácil Ó Jogou para a nuca Cortou Sem cortar Mexe a guia E aqui está A forma Do corte Só que agora Depois da forma Vem os efeitos É os efeitos Que vai dar A harmonia Nesse corte Tá bom Agora eu vou dividir Ao meio Ó Vou dividir ao meio Lado direito Lado esquerdo Vou dividir de novo No canto da orelha Já se dá para ver No canto da orelha Lado esquerdo Lado direito Também No canto da orelha Boa noite Para Leópolis Aí no Paraná Boa noite Para Eusenira Que falou que o Toninho Tem uns cortes legais Pessoal Vocês lembram Que eu trabalhei Na diagonal Cortando o cabelo Todo na nuca Agora eu vou trabalhar Na vertical Fazendo todo Desfiado Nesse cabelo Para dar harmonia Para o rosto Da Da Fátima E eu tenho certeza Que ela vai ficar Mais bonita Com volume Na parte superior Da cabeça Tá bom Então vamos lá É melhor você ficar Até esse lado Vamos lá Meu câmera Ó Vou dividir Mexa a mexa Agora Na vertical Olha só Dividir Segurar E vou cortar De cima para baixo Sem tirar o comprimento Vamos lá Mais uma mecha De cima para baixo Sem tirar O comprimento Mais uma mecha Sempre seguindo A mecha A mecha guia A mecha guia Está No comprimento Sem cortar Olha só Não tem noção Como vai Mudar o rosto Da Fátima Vai criar uma harmonia Para o rosto dela Ela vai ficar Mais jovem Mais ou menos Uns 10 a 15 anos Com esse corte É um corte Que não é muito usado Em cabelos Cacheado O cabelo dela Tem umas ondas E aí meu câmera Está gostando do corte também? Show de bola Já está entendendo Do corte? Ô Que meu câmera Já é quase cabeleireiro Na teoria O câmera aqui Está Mais top Do que muitos Na teoria Ele já aprendeu bastante Na teoria É fácil Quero ver na prática Leidiane Gomes E quanto cliente Tem muito cabelo Atrás Toninho de Jesus Como dá leveza Leidiane O nome dela? Isso Leidiane Eu não vou responder você Eu vou fazer Hoje está diferente O corte Falou Já faz Porque como O cabelo Da Da Fátima É muito volumoso Eu estou repicando De cima para baixo Como se fosse Desfiando E depois Eu vou Dessa leveza Na parte de trás Não vou responder Eu vou fazer E na parte da frente Também Na frente também A Leidiane Ela é ela que fez As duas perguntas Do volume Tanto na parte Da frente Do cabelo Quanto na parte Do trás Então ela vai ter Resposta Para as duas Perguntas No mesmo corte E olha só Eu estou usando A tesoura Fio a laser Na hora que eu for Trabalhar O volume Eu vou usar A tesoura Fio navagra É só É muito simples Agora eu vou trabalhar O lado esquerdo É muito simples Para deixar Uma pessoa bonita Não é Difícil Eu vou mostrar O antes e depois Da Fátima Ela tem uns traços Muito bonito Só precisava De um toque Do mãos de tesoura Isso aí E ela não era Minha cliente Ela falou Que agora vai ser Pessoal Por isso que é bom Você convidar Essas pessoas Para fazer um corte E mudar o visual Depois ele vai No seu salão Para se transformar Vamos lá Olha eu terminei Agora a última mecha Priscila Pérez Antes de você falar Da última mecha Quando o cabelo É fino E pouco Essa técnica Do desfiar Pode ser feita Ou não é recomendável Quando o cabelo É fino Você vai desfiar Só por dentro Você não vai Desfiar por fora Igual estou fazendo aqui Tá bom É a mesma técnica Porém Quando o cabelo É volumoso Por dentro E por fora Quando o cabelo É pouco volume Só por dentro Agora eu vou pegar A tesoura Fio Navalha Que é essa tesoura Aqui É uma tesoura Muito boa FTI Não sei se vocês conhecem Agora eu vou brincar Com esse cabelo Pessoal Por isso que eu gosto Da minha profissão Porque além de cortar Você pode brincar Vou mostrar para vocês Como brincar com o cabelo No mesmo tempo Cortando Agora eu vou dividir Na horizontal Ó Horizontal Vou prender A parte De cima Aqui E vou Brincar Com a tesoura Fio Navalha Pode abaixar Um pouquinho mais Isso É uma brincadeira Pessoal Ó Reto Vai brincar Com a mecha Aqui você vai tirando Galera Na quinta-feira Nós temos Uma live Especial Com a participação Do Robertinho Visagista Na quinta-feira Às 19 horas A live É especial Nós temos aí Um visagista De Portugal Que é o Robertinho Vocês podem pesquisar Aí no Youtube No Instagram Ele é um dos mais Conceituados Visagistas Do Brasil E do mundo E vai estar Com a gente Aqui na live Na quinta-feira Nos auxiliando Aí na nossa Transmissão Quinta-feira Não percam não Técnica Inovadora O corte De quinta-feira Vai ser Um cabelo Feminino Na navalha Todo na navalha Olha só Pessoal Olha só Como que você Brinca com o cabelo E o cabelo Vai ficando bonito Vou mostrar Para vocês Agora Vai ficando bonito Vai criando forma E você vai brincando Porque a forma Já está feita Agora É os efeitos Vou dividir Mais uma mecha Olha só Esse está pegando Aquela forma Já está Tendo harmonia Sempre na horizontal Para fazer Esse trabalho Vou prender Essa mecha De cima Olha só Brinca Sempre trazendo A mecha Na direção Da nuca Olha Lado esquerdo Direção Da nuca Agora Lado direito Do outro lado Ó As tesouradas É sentido A nuca Olha só Você vai correndo A tesoura Fio navalha Na mecha E ela vai Pegando forma Olha só Olha que legal Que bonito Agora eu vou Separar Mais uma A Regina Nemer Está perguntando De onde Que a gente É aí Moço tesoura Eu sou da cidade De Ilha Bela Uma cidade Bonita Uma cidade Bem legal Que eu sei Que muita gente Conhece É No litoral norte Perto de São Sebastião Caraguatatuba Uma cidade Tranquila Se alguém quiser Vim visitar E fazer um corte Demonstrativo Aqui também Nas lives Pode vir Está convidado Tá bom E você Que quer fazer Um curso De aperfeiçoamento Eu dou curso Na terça E na quinta Também Está convidado Hotel é barato Pousada é barato Tudo baratinho Olha só Como está pegando De forma Esse cabelo Depois eu vou limpar Dá uma limpada Trabalhei Toda a nuca Pode levantar Um pouquinho só O que eu vou fazer Agora Vou dividir A partir da frente Vou direcionar Para a nuca E vou desfiar Ó Mexa Mexa Olha só Pessoal Vou dividindo Dividi uma mexa Vou trazer Na direção Da nuca A nuca Está para cá E eu vou Desfiando Sem tirar O comprimento A Leila Moraes Toninho Está perguntando Quanto que é Aproximadamente O corte Aqui no salão Aqui o corte É muito barato É Em São Paulo É legal Os preços Mas aqui É de Trinta Quarenta Cinquenta Eu cobro Cinquenta Tem até De setenta Mas o preço Meu Cabelo Feminino É cinquenta Masculino É quarenta Só que Sem escovar É só o corte Normal A escova É a parte Aí pessoal Estou trazendo As mechas Para a nuca E vou desfiando Lado direito Agora o lado esquerdo Você vai ter que ficar Do outro lado É que eu vou passar Para cá Ó Eu vou Direcionando E vou Desfiando Vou dividir Mais uma mecha Olha só A Bárbara Pereira Falou que está Gostando muito Do seu modo De cortar Isso aí Bárbara Compartilha o vídeo Aí Bárbara Para ajudar Mais pessoas Olha só Pessoal Se todos vocês Compartilhar Esse vídeo Vai compartilhando Aí Eu tenho certeza Vai ajudar Mais pessoas E sempre Vai ter Live Com cortes Diferentes A Janete Falou que Então ela corta Baratíssimo Toninho Porque ela está Cobrando Você mora onde Janete? Porque ela falou Que está cobrando 35 lá Onde é que ela mora E com escova Não Está muito barato O negócio Que ele está brincando Aqui a respeito De Ilha Bela Tá galera Aqui em Ilha Bela Não é tudo Tão barato Assim não Ai gente Se for analisar Que é um salão Um salão básico Aqui na Ilha É um 4x4 Você aluga ele Por 1.200 A 1.500 reais Pessoal Eu já estou sentindo Não estou nem vendo Estou sentindo A frente E já está Dando harmonia No rosto Dessa mulher Olha só A diferença Olha só Sente esse corte Que lindo Que está ficando Está gostando? Fala a verdade Estou outra mulher Estou outra mulher Estou outra mulher Estou sempre conhecendo Fala agora Grita Estou outra mulher Estou sempre conhecendo Estou sempre Olha só A garota está gostando Primeira vez Que entra no meu salão Aqui não é combinado Aqui não é nada Ainda mais Quando a gente não conhece Melhor ainda Bárbara falou Que vai compartilhar Toninho Parabéns pelo trabalho Pessoal compartilha Por favor Priscila quer saber Quanto que está o corte Com você Toninho O corte não é o curso E a Alessandra E a Alessandra Também falou Que está ansiosa Para fazer um curso Também com você Ó O curso são 16 horas Dois dias de curso 100% prático Em cabeças de bonecas Você vai pagar mil reais Dividido em cinco vezes No cartão E se você não gostar Eu devolvo o dinheiro Para você ainda Aí sim Não tem como Curso de cabeleireiro Curso de barbeiro Curso de colorista E qual é o outro Que é o É o outro Design de sobrancetes Agora só estou fazendo A limpeza Pessoal Só aquela limpezinha O corte já está pronto Ó Só dando uma limpeza aqui Para Finalizar o corte Do outro lado Da Sessa Do Leuço Olha só Aquela limpeza básica É E a Alessandra Quer saber Se esse corte Serve também Para quem tem cabelo Cacheado E para quem gosta De escovar Toninho Com certeza Absoluta Vai ficar melhor ainda É que essa garota Aqui tem um cabelo Meio que cacheado A Lilian Bolhosa Perguntou se Dá para desfiar O cabelo Com a tesoura De desbastar Ou com a desfiadeira Como que é o nome dela? Lilian Bolhosa Pelo menos é o nome Que está aqui Ô Lilian Eu não gosto De usar Tesoura Desfiadeira Para fazer Corte feminino A não ser Se o corte Seja muito curto Eu gosto De usar Cabelo masculino Eu prefiro Trabalhar Com a Filnavalha Que a Filnavalha Eu brinco Com o cabelo E consigo Desfiar E o cabelo Fica bonito Vou pegar A maquininha Até porque A tesoura Desfiadeira Costuma fazer Muita marca Ela deixa O cabelo Feminino Não é ideal Vou limpar Agora o pezinho Vou tirar Essa capa Porque A nossa amiga Já está feliz A Leila Toninho Estava perguntando Se tem como Fazer esse corte Sem tirar Comprimento Sem tirar Comprimento Claro que sim Depende Do comprimento Que está O cabelo É O que sai É o que Uma ou dois Dedos De comprimento De cabelo É por aí Não chega a ser Muita coisa Não Viu Leila Ó Só estou Fazendo A limpeza Puxando A garota Aqui Mais chique Boa noite Elizabeth Boa noite Adão Gomes Lá de Turmalina Adão Está sempre Online É ele Né Turmalina Agora Eu vou Passar Isso aí Lilian Lilian Eu vou passar Um ativador De caixas Ele é muito Bom Da Deluxe Vou colocar Um pouquinho Só Na palma Da mão Eu estou Sentindo Que tem Pessoas Que não Compartilhou O vídeo Por favor Pessoal Vamos lá Manda carinha Aí Manda Joinha Manda Coraçãozinhos Tudo Que tiver Direito A Regina Falou Que gostou Muito Mas pena Que ela Mora lá No Pará Eu vou Lá no Pará Calma Calma A Alessandra Falou Que terminando A greve Ela vem Correndo Para a Ilha Bela Vai vir Aqui no salão A Yara Parabenizou A Leila Do ok E a Alessandra É lá De Caçapava Caçapava Aqui em São Paulo A gente vai vir aqui Facinho Caçapava Acho que é ela Que falou comigo No Whatsapp Se não for me engano Ela queria fazer um curso Aqui comigo Lá em Caçapava É uma loira Não dá para ver Ler rapidão Não É A Priscila Falou que já Compartilhou A Bárbara Já compartilhou A Ângela Pinto Falou que amou o corte Não conhecia Aprendeu mais um Abre meu Whatsapp Mostra o antes dela A Adri Lima Também Falou que já Compartilhou Abre meu Whatsapp Para pegar Para pegar o celular Do homem Pega o celular Se eu estava aqui Olha está meu celular Pessoal Gostou aí Olha só A nuca um pouquinho Batida Umas linhas Mais inclinadas Eu deixei a frente Um pouquinho mais Alongada Entendeu O rosto dela Estava muito retangular Deixei um pouquinho Mais alto Na parte superior Entendeu E é isso aí Pessoal Se vocês gostaram Por favor Compartilha Eu vou mostrar O antes dela Calma lá Calma lá Antes de se mostrar Aí Toninho Espera aí A Paola Bugarelli Gente Será que vocês Podem responder Para mim Pois pularam Minha pergunta E não passaram Para outra menina Que só entrou Paola Eu não vi Qual foi a sua pergunta Calma aí Que eu vou olhar Toninho falou A Alessandra falou Que é ela mesmo Toninho Só que ela é morena E Delma Albuquerque Amou Adão também amou Deixa eu achar Só a pergunta Da menina aqui Ver se está aqui Toninho Aqui achei Paola Oi Boa noite Esse corte Só pode ser feito Em cabelos naturalmente lisos Ou também pode ser feito Sem cabelo Quimicamente Aliados Ou tratados Tratados Pode fazer em qualquer cabelo Vai depender muito Do rosto E da personalidade De cada cliente Não adianta você Achar um corte bonito E você não analisa O rosto da cliente E faz e não combina Por que eu fiz Esse corte nela Porque ela tem Um rosto retangular Vocês viram Dá para ver Que o rosto dela É bem longo Então se o rosto é longo Ele precisa de volume Nessa lateral E na parte superior Olha só o antes dela Dá uma olhada Vê se consegue ver Está dando para ver Legal Está dando Olha lá o antes Está vendo o antes Pode encostar mais perto Não, perto dela Lá o celular Perto dela Olha só pessoal É o antes E o depois Está aí galera Entendeu Ela está mais bonita Você viu que os traços dela É bem bonito Só faltava Só faltava Um retoque Com as mãos de tesoura Uma produção básica Pessoal Vamos lá Antes de você Quanto terminar Toninha Priscila Pérez Toninha um dia Vou fazer um curso Com você Eu morava em Caraguá Mas agora moro no interior Assim que possível Eu irei Vou aprender um pouco mais Cadê? Gostou? Muito Então vamos lá Pecomenda 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 Ela falou Está vendo Olha só pessoal Olha lá gente Pode rodar Aí está o corte Vocês viram o antes Aí ó Garota Chique e moderna Obrigado pessoal Até quinta-feira Quinta-feira vai ter um corte bem legal Todo na navalha Eu não vou pegar na tesoura Estou sendo sincero para vocês Vai ser todo na navalha E mostrar como trabalhar Com formas e efeitos Na navalha Está bom? Com quem? Oi? Com quem? Com o Robertinho O rei do visagismo Está aí Eu também sou visagista Só que o cara É respeitado Então entra lá E compartilha o vídeo E eu vou estar aí Sempre trazendo novidades Para vocês Está bom? Um abraço a todos Isso aí galerinha Boa noite